O veículo apreendido é este Kia Sportage e o homem detido pela polícia foi Rosildo Marques de Jesus. A acusação? Descaminho, porque segundo o delegado doutor Felipe Leone, o veículo não tem autorização para transitar no Brasil, pois o mesmo tem placas da Bolívia e já estava em Ponte de Lacerda há vários meses. O proprietário do carro afirma que está no Brasil a passeio e não sabe por que está sendo detido. Não, no fato é que ela está no meu nome, tudo documentadinho, tudo certo, eu não sei por que está acontecendo. A polícia chegou a falar qual o motivo que eles estavam apreendendo essa caminhonete, apreendendo você? Não, acho que está ilegal o que você só falou. Como foi a abordagem policial? Não, normal, tranquilo. Você não reagiu? Não, para quê? Não tem nada para esconder da polícia, não. Há quanto tempo você está com essa caminhonete? Oito meses. E nesse período você vinha aqui diretamente, de velas vezes você vinha aqui? Já fui preso aqui também, duas vezes já aqui, com ela. Sobre o mesmo assunto? Não, com outro. Qual foi o assunto, você foi preso com ela? Não, estava a abordagem normal mesmo, um dia de noite, domingo, me viu, me trouxeram aqui, checou tudo e me liberou de novo. Você estava há muito tempo aqui no Brasil com esse veículo ou você estava só a passeio por pouco tempo? Eu só passei mesmo, pouco tempo mesmo, porque eu moro lá na Bolívia. Esta foi a versão do Rosildo à nossa equipe, mas de acordo com a polícia, ele já é um velho conhecido da justiça. Esse foi um trabalho em conjunto com a polícia de Vila Bela da Santíssima Trindade. O Rosildo foi abordado pilotando esse carro e já era de conhecimento, na verdade, a gente já sabia que o Rosildo estava de posse dessa picape, o Sportage, e ele se vale de um documento legal, todavia, ele tem residência aqui, ele mora aqui na cidade de Ponte de Lacerda. Ele anda com um documento de um terreno que ele, teoricamente, teria lá na Bolívia, para comprovar um domicílio que ele teria lá, para poder usar esse carro de forma lícita. Todavia, é sabido que você importar a mercadoria lícita, que no caso é a Sportage, sem declarar, o imposto é o crime de descaminho. E dessa forma ele foi preso em flagrante pelo crime de descaminho. Agora ele informou que já foi preso pelo mesmo assunto trazido aqui para você ser liberado. A caminhonete agora tem alguma documentação que pode fazer com que ela saia daqui? Bom, eu acredito que não tem por que ser liberado. Eu vou lavrar o auto de prisão em flagrante pelo crime de descaminho e vou remeter os autos à Justiça Federal, que é competente para processar e julgar nesse caso. Ele já teve algumas passagens pela polícia? Ele tem inúmeras passagens. O Rosildo já é conhecido aqui da delegacia e o tratamento é igual para todos. Aquele que comete crime vai se responder por isso, responsabilizado criminalmente por isso. O senhor disse que o trabalho foi realizado em parceria com a polícia de Vila Bela. Ele foi preso aqui em Pontes de Lacerda ou lá em Vila Bela? Não, ele foi preso aqui, só que em parceria com os colegas de lá. E aproveitar o ensejo e agradecer essa parceria com os colegas da Vila Bela Santíssima Trindade. Será feito algum levantamento através da polícia para saber, na realidade, o que ele faz dentro da Bolívia? Bom, o Rosildo já é objeto de investigação há algum tempo. A gente investiga o Rosildo e outros comparsas, porque o Rosildo é um criminoso quanto mais. E dessa forma vai responder no momento oportuno pelos crimes que ele vem cometendo.